Bom pessoal, então vamos começar aqui a falar dos resultados deste sábado, vários jogos aconteceram neste sábado, alguns confrontos da segunda fase foram definidos, mais equipes se classificaram, outras caindo fora, e a partir de agora eu passo para vocês então os resultados deste sábado e na sequência os jogos deste domingo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos lá? A rodada começou cedinho, às 11h da manhã, com o Taguatinga se despedindo da competição, vencendo o Confiança do Sergipe pelo placar de 2x1. Resultado aí que serviu só para o Taguatinga se despedir com vitória, afinal as duas equipes já estavam eliminadas. No jogo que valiu o primeiro lugar do grupo, o Mirassol tomou um susto no começo da partida, com 10 minutos o Sport já vencia por 2x0, mas o Mirassol virou o placar para 3x2. Lembrando que o Mirassol poupou vários atletas, inclusive o Cauã, o clone do Ronaldo Fenômeno, alguns jogadores titulares foram poupados, já visando a segunda fase da competição. Esses jogos foram pelo grupo 3. Pelo grupo 4, o Desportivo Aliança venceu o Andirá, do goleiro Tomate, por 3x0. Esse resultado alimentou as esperanças do time das Alagoas de conseguir passar para a segunda fase. Porém, no jogo seguinte, o Linense, com um golaço do Luan, acabou aí batendo o desfalcado do Atlético Mineiro pelo placar de 1x0. O Linense não apenas se classificou, como também tomou o primeiro lugar do Atlético Mineiro. Com esses resultados que eu passei para vocês, nós já temos aí os primeiros duelos da segunda fase. O Mirassol, que foi o primeiro colocado do grupo 3, vai pegar o Atlético Mineiro, segundo colocado do grupo 4. E o Linense, que acabou ficando com a liderança do grupo 4, pega o Esporte Recife. Então, esses são os jogos aí já definidos da segunda fase, que devem acontecer na próxima quarta-feira. Quem passar, os vencedores desses dois jogos, vão se enfrentar na terceira fase. Então, podemos aí ter repetição de confrontos que já aconteceram na fase de grupos. O Mirassol pode de novo encontrar com o Esporte, e o Linense pode novamente enfrentar o Atlético Mineiro, caso eles passem de fase. Aí, seguindo aqui com os jogos deste sábado, tivemos aí outros jogos durante o sábado. E eu vou passar então para vocês aqui. Nesse sábado, tivemos aí a vitória do IAP, né? O IAP aí, vencendo a equipe do Esportivo Brasil por 1x0. Goiás e Botafogo ficaram no 0x0. Então, esse grupo aí ficou bem bolado. O Goiás tem 4 pontos. O Esportivo Brasil tem 3 pontos. O IAP também tem 3 pontos. E o Botafogo de Ribeirão tem 1 ponto. Está numa situação mais complicada. A próxima rodada desse grupo vai acontecer na terça-feira, com o IAP jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Só depende dele para se classificar por conta aí do jogo do confronto direto entre o Esportivo Brasil e Goiás. Esses jogos serão na próxima terça-feira em Porto Feliz. Ainda nesse sábado, pelo grupo 18, o Paulista de Jundiaí quebrou aí um jejum de 10 jogos sem vencer, né? Contando aí as últimas edições da Copinha, venceu o Bragantino do Pará por 2x0 e entrou na briga pela classificação. Já o São Bernardo, futebol clube, ficou no 1x1 com o Ceará, segundo empate para o Ceará na competição. Com esses resultados, o São Bernardo lidera com 4 pontos. O Paulista aparece na sequência com 3, o Ceará tem 2 e o Bragantino tem 1. Todo mundo com chance de classificação. Na próxima rodada, na próxima terça-feira, o Bragantino joga contra o São Bernardo. O Bragantino do Pará e o Paulista de Jundiaí vai aí decidir aí a sua vaga jogando contra o Ceará. Também aí nesse sábado, pelo grupo 20, tivemos aí o Cruzeiro se classificando, vencendo o Retro pelo placar de 2x0. Já a Itapirense ficou no 1x1 com o Palmas. Com esse resultado, o Cruzeiro, como eu falei, está classificado. A Itapirense aparece na segunda colocação com 2 pontos. Aliás, o Cruzeiro já está classificado e também com o primeiro lugar garantido. A Itapirense vem logo na sequência com 2 pontos. E o Retro aparece aí na terceira colocação com 1 ponto. E o Paulista também tem 1 ponto. Podemos aí ter um segundo colocado com uma pontuação bem baixa. Próxima terça-feira, o Palmas joga contra o Retro. É um duelo aí que pode sair um classificado. E na sequência, a Itapirense joga contra o Cruzeiro. A Itapirense aí precisa vencer ou empatar. Se empatar, tem que torcer para o jogo anterior também ter terminado empatado para a Itapirense conseguir passar com 3 empates. É um grupo bem curioso esse aí. Seguindo aqui com os jogos deste sábado, tivemos aí o São Caetano jogando contra o CSE. Esse jogo já terminou, apesar de não estar aparecendo aqui na tabela do Globo Esporte. Esse jogo já terminou e o São Caetano venceu por 2 a 0. Com esse resultado, o São Caetano chega aos 6 pontos. E o São Paulo, no momento que eu estou gravando aqui o vídeo, está vencendo o Pelilima por 1 a 0. E também está se classificando. Portanto, esse grupo 21 já está com praticamente seus dois classificados definidos. Se o São Paulo mantém a vitória, São Paulo e São Caetano se classificam. E aí, na próxima terça-feira, os times se enfrentam só para ver quem vai ser primeiro ou segundo colocado. São Caetano e São Paulo jogando na próxima terça-feira. Mais jogos deste sábado. O Esporte Clube São Bernardo venceu o Aster por 2 a 0. E já está com a sua classificação garantida. Aliás, não está não, porque o Aster e o Londrina ainda podem alcançá-lo. Mas o São Bernardo, então, deixou sua classificação bem caminhada. Já o Londrina se recuperou no campeonato ao vencer o São Bento por 2 a 1. Então, nesse grupo aí, não tem nada definido. Inclusive, até o próprio São Bento pode se classificar ainda. O Aster joga na próxima terça-feira contra o São Bento. E também na terça, o São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, encara o Londrina. Essa é a situação do grupo 22. Grupo 24. Tivemos aí a grande goleada da Copinha até agora. O Vasco não quis saber aí de tomar conhecimento do Rio Branco, do Rio Claro não. E disparou aí a maior goleada da Copinha. Uma das maiores da história da Copinha. 12 a 0 para cima do Rio Claro. Resultado aí que classificou o Vasco com sobras para a segunda fase. E no jogo de fundo, o Escabra Azul empatou com o Lagarto em 2 a 2. Esse resultado meio que adiou a classificação do Escabra Azul. O Escabra Azul agora tem que somar um ponto na última rodada justamente contra o Vasco. O Lagarto ainda tem uma pequena chance de classificação. e o Rio Claro está fora. Na próxima terça-feira, o Lagarto joga contra o Rio Claro. O Lagarto tem que vencer. E vencer bem a equipe do Rio Claro. E torcer por derrota do Escabra Azul contra o Vasco. Só assim o Lagarto pode se classificar. Já o Escabra Azul depende apenas de um empate para conseguir sua classificação. Mas se venceu o Vasco, o time tomou o primeiro lugar do grupo. Mais jogos desse sábado, o Agua Santa venceu o Azul pelo placar de 3 a 0. Mesmo resultado da vitória do Palmeiras sobre o Real Ariquemes. É por 3 a 0. E as duas equipes já estão classificadas para a segunda fase. Esses jogos foram válidos pelo grupo 28. Na próxima terça-feira, o Agua Santa e o Palmeiras só decidem aí quem será o primeiro colocado do grupo. O Palmeiras, por ter melhor saldo de gols, joga pelo empate. Os jogos também tivemos hoje pelo grupo 29, lá em Barueri. E o Oeste imitou o outro rubro negro do grupo. E disparou uma goleada de 6 a 1 em cima do Forte e o Bananal. Já o Flamengo, um pouco mais econômico dessa vez, fez 4 a 0 em cima do Floresta. O Flamengo tinha vencido de 10 a 0 na estreia. Desta vez fez 4 a 0 na equipe do Floresta. E com esses resultados, as duas equipes também estão classificadas para a próxima fase. Na próxima terça-feira, o duelo dos rubro-negros. O Oeste e Flamengo se enfrentam em Barueri para decidir quem é o primeiro do grupo. Também tivemos jogos hoje pelo grupo 30. O Ibrachina venceu o Serranense por 3 a 0. E se classificou para a segunda fase. Já o Náutico venceu o Internacional de Limeira por 2 a 1. E está na segunda colocação e está bem pertinho aí de conquistar sua vaga. A Inter de Limeira está fora da segunda fase. Na próxima rodada, o Serranense jogou nem o Inter de Limeira. O Serranense precisou vencer e depois secar o Náutico. E o Náutico pega o Ibrachina, precisando apenas de um empate para se classificar. Também tivemos rodada pelo grupo 32, o último grupo da Copinha. Onde o Nacional venceu a equipe do Real Brasília. Aliás, venceu não. Ela empatou com o Real Brasília 1 a 1. Inclusive, o gol do Nacional foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo. Resultado que manteve a equipe da Capital Paulista bem na briga por vaga na próxima fase. Já o Capivariano derrotou o Coritiba por 2 a 1. O Coritiba que podia até se classificar nessa rodada, acabou perdendo com o Capivariano. Com esse resultado, o Nacional somar 4 pontos. É o líder do grupo. Capivariano e Coritiba dividem a segunda colocação com 3. E o Real Brasília tem 1 ponto. Próxima rodada, o Real Brasília pega o Capivariano. Enquanto que o Nacional vai jogar contra o Coritiba. Esses, então, são os duelos da próxima terça-feira. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês os jogos deste domingo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E onde assistir essas partidas ao vivo. O torcedor terá várias opções para acompanhar esses jogos. Então, eu vou passar para vocês agora o jogo a jogo. E onde assistir as partidas pela TV ou pela internet. Beleza? Vamos lá, então. A rodada começa às 8h45 com o jogo entre Aparecidense e Petrolina. Essa partida terá a transmissão do Sport TV, canal fechado, pelo Paulistão Play e também pela Eleven Sports. Transmissão do Paulistão Play e da Eleven gratuitas. Às 11h, o Taquaru Sul, do Tocantins, vai encarar o Velo Clube de Rio Claro. Esse jogo com transmissão do Paulistão Play e da Eleven. Também às 11h, valendo classificação, o Taubaté encara o Botafogo do Rio de Janeiro. Esse jogo terá a transmissão do Sport TV. À 1h da tarde, o Chapadinha vai encarar o Nova Iguaçu. Jogo com transmissão do Paulistão Play e da Eleven Sports. No mesmo horário, o União ABC do Mato Grosso do Sul encarar o Grêmio Novo Horizontino. Transmissão do Paulistão Play e da Eleven. À 1h15 da tarde, jogo também valendo classificação. União São João de Araras vai jogar contra o Atlético Paranaense. Esse jogo terá a transmissão ao vivo e gratuita pela plataforma YouTube. Às 12h15 da tarde, com transmissão do Sport TV, o misto encara o Castanhal. Também jogo valendo vaga na segunda fase para o Castanhal. Jogo com transmissão do Sport TV. Às 13h15, o Comerçal de Ribeirão Preto joga contra o Criciúma. Jogo com transmissão do Paulistão Play e da Eleven Sports. Às 13h15, o União FC de Acanga vai jogar contra o Santa Cruz, transmissão do Paulistão Play e da Eleven. Às 4h30 da tarde, o Quinze Jaú joga contra o Grêmio, jogo lá no Zezinho Magalhães, transmissão do canal por assinatura Sport TV. Às 17h, o Falcon do Sergipe encarou o São Carlos, jogo com transmissão do Paulistão Play e da Eleven. Às 19h, a Ferroviária encara o Santos, jogo que vale a primeira colocação do grupo, jogo com transmissão do Sport TV. Às 7h15 da noite, o Grêmio São Carlense encara a equipe do América, jogo com transmissão do Paulistão Play e da Eleven Sports. Fechando aí o dia de jogos, o Operário do Paraná joga contra o Rondoniense, jogo às 21h15, transmissão do Sport TV. Transmissão aí por TV fechada do canal por assinatura Sport TV. Então, esses são os jogos deste domingo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Transmissão aí por TV.